Sobre esse módulo que a gente vai tratar de fungos, vai seguir a mesma proposta que a gente falou nos módulos anteriores. Então, encontro um, hoje a gente vai falar sobre micologia, importância, morfologia básica, e uma divisão dos fungos sexuais, divisão asfumicota, sendo uma das principais mais importantes dentro do grupo. Depois eu vou elaborar um texto para leitura, e aí duas questões avaliativas. Uma, responder uma pergunta, e outras questões de múltipla escolha, tá? E depois, na semana que vem, no dia 2, na quarta-feira, sempre às 20 horas, tá? Se alguém tiver dúvida, sempre começar às 20 horas, a gente vai falar sobre mais duas divisões. São cinco divisões do Reino Fungi, fora as divisões dentro de outros reinos, Reino Plomista, né? E a gente vai falar sobre uma divisão grande também, que é a divisão base de homicota, que tem neveduras, que tem cogumelos, né? E vou preparar um texto para leitura, e questões de múltipla escolha, e o fórum, né, também relacionado a esse conteúdo. Enfim, essa vai ser a carta de navegação que eu vou colocar lá. A gente está de férias, né, dentro do campo, mas eu estou considerando como sendo esse novo, essas duas semanas, como sendo uma continuidade, para a gente não entrar no próximo semestre. E também vou deixar esse arquivo de aula, o PDF dessa aula. Se ele ficar muito grande, eu vou ter que colocar no SlideShare, e lá vai ter um link, e aí vocês vão poder fazer download dentro do SlideShare, onde o link eu vou disponibilizar no múltipla, ok? Tem alguma dúvida? Alguma questão que vocês querem tirar, antes de começar? Ok, né? Então, eu vou começar a falar de uns tópicos que eu mais gosto de falar, eu sou suspeito de falar sobre fungos, eu amo, né? Essa área dentro da parte de microbiologia, foi a parte que eu mais estudei, principalmente fungos parasitários que infectam plantas, né? Foi o que eu mais estudei, tanto no mestrado quanto no doutorado, e na graduação, quando fazia. Eu trabalhava com um protozoário, um fungo pertencente ao reino protozoa, na época da graduação, plasma diófrica abrásica. Eu vou falar, né, dentro, na verdade, dos quatro encontros que a gente vai ter, né? As quatro aulas, vamos falar sobre aspectos gerais, importância, importância levando em consideração aspectos positivos e negativos, morfologia dos fungos, taxonomia, e aí os reinos, né? Alguns reinos importantes, as quais os fungos pertencem, reino protozoa, reino funge, reino cromista, enfim. Na verdade, o reino protozoa e duas divisões do reino funge, que seriam os fungos verdadeiros, propriamente ditos, né? O meu enfoque, quando eu falo de bactérias, o meu enfoque vai em cima de muitas reações químicas, que a gente faz testes de crescimento em alguns meios, onde contém alguns substratos específicos, por isso que lá no final da aula de bacteriologia, eu apresentei sobre meios de cultura, porque o crescimento num meio, num determinado meio, isso indica o que a gente chama de testes bioquímicos, onde ele vai utilizar açúcares específicos, lipídios específicos, álculos específicos, componentes que estarão contidos nos substratos, de meios tanto líquidos quanto sólidos, e através dessas reações a gente identifica a bactéria. Quando a gente falar de fungo, só olhar no microscópio, a questão da sua morfologia é o elemento que dá base, sustentação, para que a gente consiga identificar esse micro-organismo, ok? Então, bactéria, teste bioquímico, fungo, morfologia do fungo, em microscopia, características, então a gente precisa, é igual uma linguagem, para você aprender um novo idioma, você tem uma série de dialetos, uma série de palavras, vocabulários, que você vai acabar fazendo parte, para que você consiga estabelecer um diálogo. Quando a gente fala de fungos, e tanto fungos quanto protozoários, quanto nematóides, a morfologia também é um elemento para a identificação. No caso de vírus, as reações químicas, testes sorológicos, que também são importantes para bactérias, testes moleculares, eles serão as principais ferramentas para a identificação de espécies de vírus, tá? As ferramentas moleculares, que a gente tem aquilo, um desdobramento daquilo que o Ivan Dilso coloca para vocês, na disciplina de biologia molecular, ela vai ser muito importante para vírus. Eu faço uma pontuação que, na verdade, biologia molecular é essa questão do DNA, é, para todos os organismos, ele é o elemento chave, e se a característica básica, né, dos testes tradicionais aplicados para a identificação de fungo, bactéria, vírus, não forem eficazes, a gente vai, a parte, com o teste molecular, que ele teria uma assertividade muito maior. Basta a gente lembrar de qualquer teste que você for fazer para detectar, por exemplo, HIV, né, algumas doenças que são, né, transmitidas por vírus, e que esse falso negativo tem um impacto muito grande no indivíduo, né. Você tem o teste molecular, um teste que é um PCR, que hoje, tradicionalmente, é feito para verificar, você faz dois testes, na verdade, faz o primeiro, tem o positivo, faz o segundo, os laboratórios, eles têm essa recomendação, né, para que você faça o segundo, e se for positivo, novamente, você é soropositivo, né, você não tem a AIDS, você é soropositivo para essa doença. E muitas outras doenças em que, ao invés de você utilizar alguns métodos tradicionais de identificação ou detecção, você utiliza métodos moleculares, que servem, na verdade, para todos os organismos. Para os isolados de fungos, onde o homem não teve resposta, vamos partir para uma, né, extração de DNA, depois, amplificação de regiões conservadas desse eucarioto, desse fungo, tá bom? Quando a gente fala de fungos, é importante que a gente saiba que fungos, eles podem ser organismos com uma única célula, eles são os mais unicelulares, ou pluricelulares. E aí, para a gente representar, o professor até colocou essa foto, a gente chama de contraste interferencial, né, onde ele dá esse efeito de relevo, é um tipo de técnica da microscopia ótica, em que vocês veem o relevo da célula. Então, isso aqui é uma célula de Saccharomyces cerevisis, né, cerevisis, ou qualquer outra levedura, e aqui, exatamente, está mostrando o processo de reprodução assexual por brotamento, né, se separidade ou brotamento. É um processo em que uma célula mãe dá origem a outras células. É quase o mesmo processo que ocorre com bactérias, tá? Então, isso aqui é uma fotografia, microscópicas, aliás, a grande maioria dos fungos são microscópicos, uma pequena parte, eles são, macroscópicos, né, no caso dos cogumelos, eles todos são eucariotos, e um indivíduo eucariotos, a gente sabe que o núcleo, ele tem uma cariaterca, só que esse, cada célula, né, que é a célula fúngica, que ela vai ser construída de uma ifa, ela é septada, a septação significa divisões celulares, então ele vai ser um filamento comprido, ele vai ser dividido por septos, ou ele, alguns, dentro do reino cromista, por exemplo, eles não têm septos, e aí a gente chama de uma ifa senocítica, tá certo? Então, a ifa de um fungo, ela pode ser septada, que é a grande maioria dos fungos, os fungos verdadeiros, você sabe que um fungo pertence ao reino funge se ele tivesse a ifa com essa separação. Se for um filamento contínuo, sem separação, aí você sabe que pertence a uma outra divisão. Aí o professor pegou e puxou aqui para ilustrar e fazer vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que é essa septação. Então, aqui é uma célula fungica, uma segunda célula fungica, aqui uma terceira, tudo isso aqui é uma ifa, tá certo? E várias ifas entrelaçadas entre si formam o que a gente chama de micélio. Então, quando você vê um cogumelo, que é um macrofungo bastante famoso, que vocês conhecem, eles, na verdade, são entrelaçados de micélios, de conjuntos de ifas, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro você tem uma ifa, um conjunto de ifas, que é a menor unidade, esse filamento, às vezes, quando eu coloco vocês para olharem no microscópio, vocês falam que é um fio de cabelo, parece um fio de cabelo, professor, irregular. Então, esse filamento único é o que a gente chama de ifa. Um conjunto de ifas, a gente chama de micélio. E, e aí um conjunto de micélios, eles vão formar o que a gente chama de colônia. Então, é uma colônia fúngica, eu vou mostrar mais para frente, e essa colônia fúngica ela é visível ao olho. Outra característica importante dos fungos é o fato que eles não fazem fotossíntese, eles não possuem pigmentos fotossintetizantes. Quando a gente falou de procariotos, existem grupos que são heterotrópicos e grupos que são autotrópicos. Existem grupos que produzem o seu próprio alimento e grupos que não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de uma fonte de carbono externa. No caso dos fungos, todos, todos os fungos, inclusive fungos pertencentes aos outros, são três que eles pertencem, eles têm, eles não fazem fotossíntese. Não existe na natureza nenhum fungo que faz fotossíntese. E aí vocês poderiam falar, ah, mas professor, como é que faz, como é que é a questão dos líquens, professor? A gente vê líquen que é esverdeado, e se é verde, significa que tem pigmento. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês sabem sobre líquens? Vocês sabem alguma coisa sobre líquen, Cleiane, ou Carlos, Cleiane, Danilo, João, Natália, Tiaren, Vitória, o que vocês já ouviram falar de líquen? Qual a importância dele no ecossistema? Qual a importância na biologia? Para vocês, biólogos, qual a importância de conhecê-los? Se o professor está falando que eles não fazem fotossíntese, mas você vê alguns líquidos que são esverdeados, o que que isso acontece? Que eles são associados, né, aí eles têm uma interação, agora eu não lembro direito como é que é, mas eu lembro de estudar isso em ecologia. Uma associação, relacionada ao ar também, né? Eles ficam em equilíbrio, né, o primeiro ponto é isso, o esverdeamento quer dizer a associação com as algas que o Danilo colocou aqui para a gente. Então a alga faz a fotossíntese e o fungo protege, protege essa alga contra a dessecação, porque ele tem parede celular, então ele consegue, a alga saiu de um ambiente aquático, de um ambiente úmido, e conseguiu ficar num ambiente mais seco. É o primeiro ponto. Ainda sobre líquidos, eles são organismos, são bioindicadores de poluição, de radiação, esses dias eu estava vendo, eu vou passar para vocês depois, um link muito interessante, que ele fala do contexto científico, você sabe que em 1985, olha que interessante, 1985 ocorreu o desastre de Chernobyl, você sabe que a energia nuclear ela é partida, quando você coloca o plutônio, alguns materiais que são radiativos, você provoca uma fissura molecular e ele gera nêutrons, e isso gera calor, e esse calor, ele vai aquecer uma água que passa por dentro dessas turbinas, então quando a gente fala de energia termoelétrica, é quase muito parecido com a energia oriunda de radiação molecular, e aí essa água superaquecida, ela é transformada em energia elétrica, e aí isso era passado, na antiga União Soviética, no passado, e aí em 1985 foi esse desastre de Chernobyl, e aí em 87, coincidentemente, foi aqui de Goiânia, e Fukushima, mais tarde, acho que são três, eu não sei, não lembro de todos, tem que fazer um levantamento, e Fukushima, no Japão, também teve um outro problema com essa questão de radiação, depois desses problemas que aconteceram, acho, não sei quantos mil pessoas morreram, e as consequências tanto crônicas, quanto agudas, né, com relação de causar a morte, alguns países aboliram a questão de obtenção de energia de origem molecular, o senhor está falando isso porque líquens e muitos micróbios, eles são bioindicadores de radiação, bioindicadores de poluição atmosférica, né, existem vários trabalhos ativos, você vai ver dentro de grandes cidades, você sabe a qualidade do ar pela coleta, né, você faz o HPLC e verifica a quantidade de moléculas que existe dentro do tecido, então eles conseguem depurar, eu falei sobre purificação de água com o caso das algas azuis, mesma história, ela limpa o ecossistema, ela purifica, né, ela tem alguns desses micróbios que o homem ainda nem descobriu, eles produzem algumas enzimas, alguns compostos químicos que são capazes de transformar, de quebrar molecularmente e reduzir o seu impacto, a sua nocividade dessas moléculas de origem que são de origem antrópica ou que são colocadas, né, o preço do consumo, né, o preço do desenvolvimento humano, né. Então, nenhum fungo faz fotossíntese, a nutrição é por absorção e o ciclo reprodutivo, eles são sazonais, ele tem um ciclo tanto sexual quanto um ciclo assexual. Então, nessa ilustração, eu mostro aqui a célula fúngica, como eu mostrei a célula das bactérias, você tem aqui vacúos muito grandes, dentro de alguns fungos, eles produzem esses vacúos acumulam lipídios e às vezes nas culturas vocês veem massas mucilaginosas oriundas desse crescimento desses acúmulos, desses compostos. Eles têm ribossomos, paracíntese de proteínas, tanto o eucarioto quanto o procarioto possuem, o retículo endoplasmático, a mitocôndria para a respiração celular, lembrando que a respiração de bactérias é feita pela membrana celular, não possuem mitocôndria, no caso das bactérias que os fungos possuem. E o núcleo ele é individualizado, né? Então o DNA, no caso dos fungos, o DNA extracromossomal, ele está nas mitocôndrias somente. Como ele não é um vegetal, um vegetal, nesse caso, além do DNA nuclear, no caso das plantas, ele tem DNA na mitocôndria e tem DNA no cloroplasto. Tá? Então eu posso fazer estudos para detecção, para identificação de fungos, usando tanto o DNA da mitocôndria quanto o DNA nuclear. Tá? Ó, glândulas de lipídios, corpos de lipídios e aqui o século separando essas três células do fungo. Os fungos, como a gente falou, eles são heterotróficos, eles não produzem, não fazem a sua fotossíntese, então ou se alimentam de paredes, de plantas vivas ou de plantas mortas. Vocês já ouviram falar de micorrisas? O que é micorrisas? Micorrisas, então é um fungo, certo? Não confundam isso. E aí vocês já ouviram falar de bactérias de azotróficas, que é a mesma coisa, que é um tema atual, para as bactérias pisadoras de N. Então, são algumas associações com projetais, reparem nessa ilustração dessa micorrisas, o esporo germina e a sua ifa vai penetrar no seu tecido e ele vai estabelecer uma íntima relação. Lembrando que as micorrisas pis são relacionadas com algumas espécies de plantas, elas formam algumas adaptações da morfologia, como o linfopódio e alguns arbúsculos, onde eles ficam sugando compostos. Então, eles parasitam a raiz de uma planta. Então, a micorrisas parasita, mas, professor, parasita, o que significa esse parasitismo? É um parasitismo só que simbiótico, harmônico, né? Existe o parasitismo desarmônico. O harmônico é quando existe uma troca mútua. Então, ele parasita essa raiz, a planta é obrigada a fornecer, por causa dessa associação, desse fungo com essa planta, fornece fotoassimilados, em troca, duas coisas das micorrisas, o arbúsculo está escrito aqui embaixo. Duas coisas eles fornecem. Um é o fóssil, o elemento químico, né? Que é muito importante, né? Composição de membrana plasmática, a gente falou isso na aula de bacteriologia. Um fóssil muito importante para a constituição de material nucleico, né? Vários elementos da célula do fungo precisam de fóssil. e a planta também. E aí o fósforo é fornecido esse alimento inorgânico para a planta e água é fornecida para a planta. Então, ele dá uma expansão do sistema radicular da planta fazendo com que ela se desenvolva. Tá bom? Lembrando que como que o fungo não tem olho, certo? Então, se ele não tem olho, ele não vai conseguir enxergar a raiz. Então, ele é detectado quimicamente por compostos. e esses compostos, esses exudatos produzidos pelas raízes das plantas, auxiliam nesse processo de detecção dessa planta para que ele considere essa planta como sendo a hospedeira, né? Como sendo a planta para ele se conectar e estabelecer essa relação parasitária harmônica. Ah, professor, então, isso quer dizer que o caso das bactérias de azotróficas também é um parasitismo, só que é um parasitismo harmônico? Sim, das bactérias também e das micorrisas também. Então, ou seja, nem todo organismo que parasita um tecido de uma planta é um organismo patogênico. Ele não é um patógeno, por quê? Para ser patógeno, ele precisa, o estabelecimento da relação seria unilateral. Só ele seria favorecido. Existem fungos que penetram, causam doenças em que é unilateral e nessa situação a gente está falando de um patógeno. Caso contrário, a gente está falando de um fungo com associação benéfica, né, para a planta. Ele dá água para a planta, o fungo, essa micorrisa, ou ele dá fósforo também. E lembrar que nós temos, já devem ter ouvido falar de micorrisas e as micorrisas, nós temos micorrisas, endomicorrisas, endomicorrisas, como o nome está falando, né, elas ficam dentro do tecido e nós temos uma grande maioria de micorrisas, cogumelos, inclusive, eles têm essa função, a gente chama de ecto-mico-risas. São fungos que ficam fora, recobrindo o tecido fora do tecido vegetal. Bom? Aqui, mais umas ilustrações sobre o processo de absorção, né, você tem tanto para fungos que são parasitários como fungos não parasitários, esse aqui, fitófiter, é um fungo parasitário, ele germinou, formou um apressório, o apressório é como se fosse um elemento, uma modificação da ifa, para que ele fique aderido na superfície, ele penetrou diretamente, ó, a vesícula de penetração, e aí, ó, essa célula já está morta dentro do tecido, ele produziu enzima. Nesse caso, espécies de fitófiteras são exemplos de fungos que penetram no tecido e só o fungo é favorecido, então, uma relação parasitária desarmônica, tá? Então, gravem bem. Então, existe um patógeno que existe uma relação parasitária desarmônica e nesse segundo caso aqui, para que vocês entendam, no caso de uma micorrisas AM quer dizer micorrisas arbusculares, fungos micorrísicos arbusculares, tá bom? AM funge quer dizer fungos micorrísicos arbusculares. Então, o esporo é um fumo, Então, ele tem um esporo que é a unidade de propagação, então, é a partir do esporo que vai formar as ifas que eu acabei de falar para vocês aqui, que é a unidade básica do fungo. Esporo germina, ele vai penetrar no tecido, ou seja, se ele penetra numa célula viva, ele parasita, só que é um parasitismo harmônico. Relação parasitária harmônica, no caso dos fungos micorrísicos arbusculares, relação parasitária desarmônica, no caso de fungos fitopatogênicos, fungos são patógenos de plantas. Então, por que que é fungos micorrísicos arbusculares? Isso aqui é chamado de arbúsculos, é como se fossem dedos, é como se fossem ramificações da ifa que se progridem dentro do tecido da planta. E aí, se é fungo micorrísico arbuscular, ele fornece água, ele fornece fóssil para essa planta. Tá bom? Então, aqui você está vendo uma infecção intercelular entre os espaços celulares do fundo, infecções intracelular quando a ifa penetra lá. Intracelular quando a ifa fica dentro da célula. Tá? Então, ifa intracelular é dentro da célula da planta. Ifa intercelular e entre células, ele fica nos espaços intercelulares do mesófilo do tecido parenquimático dessa forma. Tá bom? Então, é dessa forma que eles absorvem. Então, eles podem absorver ou até mesmo das células mortas. Existem fungos que ficam degradando o material orgânico e aí eles vão se alimentar, as ifas vão se progredir em cima dos resíduos de célula morta. Certo? Entenderam isso? Então, fungos em geral, se você for falar sobre o tópico que se enquadra nesse slide, eles absorvem, eles absorvem o seu nutriente tanto de células vivas quanto células mortas. Então, eles vão ter os componentes, os carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, eles vão ter tanto de uma célula viva quanto de uma célula morta. Tanto fungos patogênicos quanto fungos não patogênicos. Tanto fungos micorrísicos, fungos arbusculares com relações de parasitismo harmônico quanto fungos com relações de parasitismo desarmônicos, que é o caso dos fitopatóricos. E assim como eu falei no início, né, sobre características importantes, os fungos, dependendo da fase, das estações do ano, o ambiente, ele é muito, muito importante e ele influencia não só, se você for falar até mesmo em animais, existem alguns animais que mudam de sexo por uma questão de variação climática. O ambiente, ele pode interferir nas alterações sexuais. Então, durante os períodos mais amenos, períodos de verão, no Brasil, né, no mundo, onde você tem uma temperatura mais amena, essa ifa, né, ela pode originar uma estrutura reprodutiva assexual e essa estrutura vai produzir dentro das suas vesículas zoósporos, né, que podem nadar e que podem encontrar um filme d'água e nesse filme é a forma como ele caminha, onde ele fica presente no ambiente. E aí, esse zoósporo, tá vendo, o zoósporo, porque ele tem um flagelo que permite movimentar, não são a grande maioria, são alguns fungos, esse aqui é de pítio, de bariano, né, da ordem peronosporadas. Então, esse seria o ciclo assexual de reprodução. Então, você tem uma ifa que produz uma estrutura reprodutiva em que essa estrutura, em nenhum momento eu tô falando de combinação genética aqui, em que ela começa por si só a produzir esporos. Então, esses esporos é um termo genérico onde esse esporo vai ser chamado para esse grupo de fungos de zoósporo. Tá? E esse zoósporo, o que que ele vai acontecer? Ó, ele aí insistou, ele perdeu o flagelo porque ele já não tinha mais importância e aí, no momento que ele encontra um substrato pra se desenvolver, ele volta a seguir o ciclo e fale. Tá? Então, ele pode desenvolver quantas vezes forem necessárias esse ciclo assexual durante os períodos que são mais ou menos. O homem, você sabe que o homem interfere muito nas relações com os indivíduos. E quando você tem, às vezes, moléculas químicas que são lançadas no ambiente, você tem fertilizantes que são lançados, ou mudanças climáticas, por exemplo, se aqui era um período mais ameno como o verão, agora você tem um inverno, um inverno ou com muito, uma temperatura muito baixa ou com gelo, como está sendo lá nos Estados Unidos, né? Agora, nós estamos em novembro, é, está começando a esfriar, uma amiga minha que está nos Estados Unidos, ela tirou uma foto esses dias, eu vi, tinha neve aonde ela estava. Então, isso já começa, o que acontece biologicamente para os fundos? Pô, eu preciso perpetuar minha espécie, e para eu perpetuar minha espécie, para eu ter combinação de genes, eu tenho que fazer reprodução sexual. Então, a estação de frio, a estação mais fria, ele pode interferir nesse processo, e aí, começam a se encontrar ifas compatíveis que começam a trocar material genético. Então, começam a desenvolver estruturas reprodutivas que a gente chama de gametângios, gametângios masculinos e femininos. No caso de Pitchum, o gametângio feminino se chama oogônio, que é esse aqui do meio, e esse aqui do lado seria os gametângios masculinos, que são chamados de anterídeos. E aí, eles começam a trocar, está vendo? Oogônio, anterídeo, vai formar uma ponte de uma ifa tricógena, onde esse núcleo do anterídeo vai para dentro do oogônio e vai formar o que a gente chama quando eles combinarem antes de si, a célula, o óspero, né, que fica aqui no centro. E aí, vai ocorrer essa transformação. Então, esse aqui é um ciclo que a gente chama, se era 2N, ele vai ser agora N, por causa dessa combinação. Depois, ele volta, até aqui, ele é N, ocorre uma plasmogamia, são três fases, plasmogamia, cariogamia, e tem mais de uma fase, que eu não lembro agora, que ocorre durante esse ciclo sexual. E aí, houve a união carioteca, né, união de núcleo e a cariogamia. Então, dentro desse núcleo, desse óspero, você vai ter uma quantidade de células, que é variável, dentro do óspero, onde essas células vão germinar e voltar a formar a ifa. Só que, cada célula que vai germinar é um indivíduo diferente. Né? Então, dentro da ósfera, você vai ter o orgônio, vários orgônios que podem ser formados, combinados, onde cada um é diferente entre si. Aqui, todos os os ósperos são geneticamente iguais, a não ser que haja erro de duplicação celular de mitose. Mas, geneticamente, aqui, se é reprodução assexual, você está produzindo muitos os ósperos iguais. O ambiente é favorável. E quando o ambiente é desfavorável, isso instiga a formação de ciclos sexuais dos fundos. Tá bom? Aqui as posições, reino, funge, divisão e homicota, subdivisão mastigo-micotina, classe homicertes, ordem peronosporales, família pitiacea, gênero píteum, espécie P de píteum, né? Píteum de bariânum. Tá? Então, eles têm, aí vocês podem, eu posso colocar lá naquelas questões de VOF. Os fungos, os períodos mais hostis, os períodos frios, induzem a combinação genética, pela reprodução sexual. Verdadeiro. Então, o frio estimula ciclos sexuais. Então, as estações do ano, vocês vão ter essas mudanças. Então, se o ambiente é favorável, ele precisa predominar, ele precisa se espalhar de uma maneira muito eficaz. Se ele for contar com reprodução sexual, a quantidade de propagandos, ele é muito pequeno. Então, aqui eu tenho diversidade, mas tenho pouca quantidade de um esporo sexual no ciclo sexual. No ciclo assexual, já não. Eu tenho pouca variabilidade, mas eu tenho muita quantidade, porque o ambiente é muito favorável. Olha que interessante, que inteligente é o ciclo de ciclo. de você ter fases sexuais e fases assexuais correlacionadas com a característica de perpetuação da sua espécie. Então, se o ambiente é hostil, toda a minha espécie pode ser extinta, então, eu tenho que combinar genes para que eu tenha variabilidade de indivíduos na população que consigam suportar as adversidades. Por isso que faz a reprodução sexual. E aí, se não existe isso, se o ambiente é, não é hostil, é um ambiente favorável para o desenvolvimento, então, eu vou dar um jeito de dominar aquele espaço, dominar aquele ambiente. Tá bom? Então, os fungos, outra característica deles, possuem micelios haploides. Todo mundo sabe o que é haploide? E diploide? Né? Aploide, quando eu tenho um conjunto de cromossomos, ao invés de ter uma fita dupla, eu tenho uma única. Em humanos, a célula haploide é a célula, o espermatozoide e o óvulo feminino, não é? E a célula da minha pele, ela é 2N, ela é diploide, nós somos seres superiores. No caso dos fungos, nós temos grupos em que o micélio dele é haploide, ele tem, né, 23, como somos, 23, 10, 12, depende da espécie, eles são haploides e nas formas superiores, eles continuam haploides, mas eles têm dois núcleos. Então, de cariótico quer dizer isso, de dois, duas cariotecas. Olha que interessante, dentro daquelas ifas que separam as células dos fungos, eles têm dois núcleos. Então, essas são as formas superiores dos fungos, as formas inferiores, eles são haploides. Tá bom? E aqui eu coloquei as duas ilustrações, ó. Então, você tem uma ifa e essa ifa sozinha começou a produzir uma estrutura reprodutiva e ela começa a produzir esporos assexuais haploides, tá? E ela começa a se dividir ou pode ficar crescendo mitoticamente ou produzir os esporos típicos, que nesse caso é do grupo dos fungos mitospóricos. E eles podem ter um ciclo parasexual onde você pode, mesmo na reprodução assexual, haver uma fusão de ifas, uma mistura genética desses núcleos ou de ifas que são compatíveis. E aí, isso vai fazer com que a célula passe a ser diploide, havendo, consequentemente, uma recombinação mitótica, né, ou combinação de genes. E aí, os esporos podem ou não terem essas variações. Tá? São as explicações da existência de variabilidade mesmo em fungos que se reproduzem assexuadamente. E outra coisa, já ouviu falar de quitina? Qual é o outro ser vivo em que a parede celular tem quitina? Vocês lembram? Pode falar aí pra mim. Se não me engano, alguns artrópodes têm a parede de quitina. Muito bom, Tiago. Então, você já conseguiu verificar uma similaridade com artrópodes, mais especificamente insetos, né? E outros artrópodes também. Camarões, tem outros componentes que o pessoal retira da casca do camarão, queratinas, eu acho? Não. Que usam pra xampus? Não sei. Mas tem outros componentes de outros artrópodes, né? Mas o que a gente sabe, por exemplo, dos insetos e alguns grupos de artrópodes, eles têm o mesmo componente da parede celular que os fungos possuem. Então, quitina é o mesmo componente. E não... Então, faça uma associação com as bactérias. As bactérias, a camada de tetraperptídeo glicana, ela é importante pra identificação das bactérias pra fungo, a quitina é o componente. Mas existem fungos que também possuem celulose. Qual é o outro ser vivo que a parede celular também é de celulose? Você sabe? Isso, João. As plantas possuem a parede celular com celulose. No caso das plantas, você tem uma planta com crescimento forte pequeno, a parede primária ela é composta de celulose. Se a planta tem crescimento secundário, ou seja, ela se torna uma árvore, então, além da parede primária, ela tem a parede secundária e essa parede secundária é composta de lignina. No caso dos fungos, nós temos três reinos, isso é muito importante, muito importante. Os fungos do reino funge, todos os fungos do reino funge, a parede celular dele é composta de quitina. Ah, se você me perguntar como que você faz pra identificar a quitina, no máximo, estoquímica que a gente faz pra poder identificar. Tá? E os fungos pertencentes ao reino cromista, aí eles possuem celulose. Tanto é que dentro do reino cromista nós temos algas. e algas fazem fotossíntese. Olha que interessante. Né? Então eles têm esse polissacarídeo na parede celular para todos os fungos que pertencem ao reino cromista. Beleza? Vou repetir. Reino funge, todos os fungos que pertencem ao reino funge possuem o que? Quitina. E todos os fungos que pertencem ao reino cromista, cromista tem celulose, componente da parede celular. Certo? E aqui ele está dando um resumo. A parede celular dos fungos pode ser feita de quitina, celulose, além de outros carbonos complexos, né? Que vocês vão encontrar. Os fungos eles apresentam um sistema vegetativo filamentoso composto de ifas e ele é bem ramificado e aquilo que eu falei para vocês, de um conjunto de ifas formam o micélio desses fungos, né? Então aqui é a unidade, né? A ifa que pode ser a plóide ou dicariótica nas formas superiores. E aí pode ter cruzamento que é essa o fato de ter dois núcleos dentro de uma mesma célula pode favorecer combinações genéticas por uma questão de resposta à sobrevivência e perpetuação da espécie desses fungos. Então esses fungos antes de eu voltar aqui eu gostaria de falar de uma exceção. Então vocês entenderam? Qual é o reino dos fungos que tem quitina? São três reinos. Vou escrever para vocês aqui no reino funge que vocês conhecem. Reino promista nós temos espécies e gêneros que pertencem ao reino promista e nós temos um terceiro reino reino protozoa. Desses três reinos que eu coloquei nós temos três opções 33,3% de chance de acerto. Quais desses três reinos que possuem quitina? Estão jantando aí? Deixaram eu sozinho e foram jantar. Aí não fuge Natália Natália está atento. E qual é o reino que tem celulose na parede celular? Promista. E aí qual o reino então ó se tem parede celular então fungos pertencentes ao reino funge tem uma ifa com quitina. Fungos pertencentes ao reino promista tem uma ifa com celulose. E os fungos do reino protozoa? O professor não falou. eles não tem ifa eles tem um talo que é um corpo que a gente chama ameboide. Vocês conseguem entender? Olha o que o nome está falando. Qual que é o mais famoso protozoário do reino cromista? Não é ameba? E o corpo dele não é ameboide? Então os fungos eles tem essas ifas com essas paredes celulares com constituições diferentes ambos tem ifa e aí você consegue ver uma diferença de um fungo em que o corpo ele é ameboide parece uma ameba lembrem da ameba e associem esses fungos que pertencem ao reino protozoa. Tá certo? Entenderam? E aí se ele é ameboide ele é flexível se é flexível eu tenho parede celular no meu músculo no meu tecido? Não tenho é mole então fungos dentro do reino protozoa por uma lógica não possuem parede celular nessa fase principal nessa fase ameboide eles vão formar estruturas reprodutivas esporangios muito parecidos até com fungos do reino reino funge ou reino promista mas o talo principal corpo dele é um corpo ameboide para esses fungos pertencentes ao reino protozoa. Então aqui o que eu falei para vocês ifa é a menor unidade ela é dividida por esses septos e aqui nós temos os seus núcleos e os componentes celulares desse núcleo certo o vaculo dentro do interior dessa célula fúngica parede celular composta de quitina se for fumo do reino fúngico e aqui glândulas de lipídio o núcleo e a mitocôndria que faz essa respiração e lembrando que a energia para crescimento desse fumo vem do ATP que é a resposta da glicose que ocorre da molécula de açúcar oriunda dos processos de absorção de célula morta ou célula rio dependendo da sua relação ecológica desse fumo outra coisa que eu queria falar para vocês é uma exceção dentro do reino fúngico era isso então dentro do reino fúngico eu falei para vocês que nós temos quitina na parede celular existe um grupo de fungos vocês conhecem vocês estão de calçados de sapatos as leveduras os sapinhos que nós temos na boca nós temos leveduras que são usadas em alimentos existem leveduras que causam uma série de doenças em indivíduos que estão imunossupressivos com imunidade baixa o chulé é fungo é levedura e esses fungos essas leveduras é um exemplo em que são fungos pertencentes existe um grupo de fungos leveduras que pertencem ao reino fúngico só que a parede celular ela é composta de celulose tá então essa é uma exceção tá bom escrevi errado acho que é exceção né enfim vocês me perdoem tá tô escrevendo rápido então aqui os fungos eles podem ser unicelulares né que é o caso das leveduras que tem na verdade uma parede celular com celulose não quentina as leveduras pertencem ao reino fungo tá e aí eles têm um pseudomicélio que podem ser assim eles estão no local do sépto ele é conectado é como se fosse tem um termo que a gente fala taxonômico pra constrito o sépto é constrito então ele fica meio com essa ondulação aqui ó tá certo e nós temos alguns fungos que são aceptados aceptados é a mesma coisa que aceptados é sem sépto e a gente chama de um micélio ou uma ifa vou escrever melhor ifa ou micélio um conjunto de ifas como micélio ou micélio senocítico tá bom aí eu venho mais um pulo do gato mais um x né da questão em que no microscópio vocês podem identificar todos os fungos pertencentes ao reino cromista ou extramenófila senso alexopoulos né que é um autor que dá essa classificação de reino que é a mesma coisa reino cromista ou reino extramenófila todos esses fungos que é o que eu trabalhei na minha tese de doutorado eles têm uma ifa senocítica ou uma micélio acertado os núcleos o núcleo fica todo misturado aquele conceito que eu falei pra vocês de fungos superiores fungo inferior né dentro do reino funge que caga aquilo o reino funge ele é todo bonitinho é isso aqui ó ele tem esse septo e dentro desse septo ele pode ter duas condições ele ser monocariótico ou dicariótico nas formas superiores que aqui tá sendo representado aqui ó dicariótico ou ele pode ter mais de um núcleo dentro por célula que a gente chama de multinucleado então aqui seriam os fungos do reino funge entenderam isso? então qual é o o reino dos fungos que tem ou núcleo é ou célula da ifa monocariótica ou dicariótica qual é o reino? reino reino então ifa dicariótica que são as formas superiores lá de anterior tá e ifa monocariótica monocariótica ou apróide na verdade monocariótica querendo dizer que é um único núcleo em que ele pode ser apróide aqui ele não tá querendo se referir em relação ao DNA separado não tá nesse caso aqui é o caso de fungos pertencentes ao reino funge tá bom? coloquei aqui pra vocês no chat e no caso dos fungos pertencentes ao reino cromista todos possuem icélio cenocítico o que é icélio cenocítico mesmo? hum? em biólogos o que é um micélio cenocítico? é um micélio sem septo é uma ifa sem essa separação reparem isso aqui é um micélio cenocítico é aceptado ou cenocítico aqui é aceptado e aqui são as variações com dois núcleos e aqui com vários núcleos antes de eu passar pro próximo slide eu gostaria de falar de uma característica que a gente chama de grampos de conexão vocês já viram cogumelos na natureza? você sabe que a ifa de cogumelos ela é de um cogumelo pela presença desse grampo de conexão olha que interessante é como se fosse uma ponte entre uma ifa de uma célula da ponte pra outra então geralmente se você for dissecar você sabe que um corpo de frutificação de um cogumelo é um entrelaçado muito especializado muito fantástico de origem àquele base de ocarpo então base de ocarpo que a gente utiliza pra fazer como é que é o nome daquela carne com creme de leite? vocês gostam? estrogonof estrogonof então usam na alimentação ou na culinária japonesa ou então vários pratos vocês usam esse base de diocato desse fundo e aquilo dali que você vê visivelmente é um entrelaçado de faz fungir se você dissecar pegar um fragmento pequeno e colocar na lâmina você vai ver esse tipo de estrutura então a ifa dele os cogumelos eles tem eles são de carióticos que eles são divisões superiores e eles possuem isso aqui que são chamados grâmpulos de conexão que fazem essa comunicação e permitem consequentemente migrar núcleo daqui pra uma salva vizinha ok? então isso aqui é o grâmpulos de conexão que eu falei pra vocês vocês gostam de estrogonofe? eu podia fazer uma aula de fungos em que o professor fazia um estrogonofe com cogumelo né? eu só não faço porque a gente tá com distanciamento social mas se tivesse próximo eu ia fazer um de frango tudo com cogumelo temos um com carne e vocês comiam com pão né? no intervalo da aula tá até dando água na boca então aqui que eu vou ler pra vocês né? no slide anterior então as diferenças do talo né? o talo e lembra que vocês estudarem botânicas tem as fanerógamas e as criptógamas as criptógamas são aqueles grupos de vegetais em que o talo em que você tem não tem um órgão propriamente dito e aí as estruturas são chamadas de talo fungos também são estudados dentro das criptógamas então o corpo ou talo ele tem essa característica então para fungos dentro do reino funge eles tem o que é o padrão que é a ifa aceptada com o núcleo né? dentro do reino cromista não tem septo essa é a diferença então aqui eu tenho uma ifa cenocítica ou essa ifa aqui ó aceptada ou é o caso do plasmódio né? então dentro da célula do hospedeiro eles ou dentro das superfícies de material muitos deles são decompositores eles não tem parede celular isso aqui é a célula da planta tá? esse laranjinho aqui e aqui é o plasmódio então aqui eu tenho ifa e aqui eu não tenho ifa no caso de fungos espécies de fungos dentro do reino crotozo tá bom? então fungo o fungo verdadeiro pertence a qual reino? reino funge a maioria dos fungos está dentro do reino funge e aí nós temos outros exemplares na natureza de fungos que pertence a esses outros reinos tá? então a distribuição da natureza vocês encontram fungos na água então existem fungos aquáticos eu posso detectar no ar vocês fizeram né? abriram a placa e deixaram no ar no solo eles podem ser parasitas de animais de humanos né? muitas doenças de humanos são transmitidas pra eles e pros vegetais vivos é embora na natureza quando a gente fala de fungos parasitários eles são muito mais relevantes e importantes aqui dentro do grupo das plantas eles coevoluíram com os vegetais e aí a gente vê 80% das doenças de plantas são causadas por fungos já o caso de animais eles são muito poucos tem problemas são 3 grupos de doenças em animais que é é é é algumas alguns problemas cutâneos de pele e que eles intimamente estão relacionados à questão de queda de imunidade então o penicílio que você vê ele pode causar eles podem causar doenças em animais com a imunidade baixa é mas as doenças em animais eu considero que as bactérias estão para as doenças em animais assim como os fungos estão para as doenças em vegetais no nível de maior relevância e complicações dentro desses grupos como um agente patogênico né e sem dúvida alguma eu dei aula para o pessoal do técnico né dei aula para o pessoal de introdução agronomia falei muito sobre adubação química e orgânica e aí você tem fungos e bactérias que fazem essa degradação enzimática se você tem organismos maiores eles falaram lá insetos né é morre de fome também olha estou aqui também só estou o que que eu tomei tomei água agora seis horas nem deu tempo de comer então ele degrada mecanicamente ele quebra minhocas então às vezes você vê toda uma coisa em cima das minhocas né tem lá uma quantidade de transformação do composto orgânico para homos o produto final da decomposição desse resíduo orgânico né então ele é feito por esses organismos por macro-organismos larvas de insetos besouros e micro-organismos se não existisse micro-organismos com as suas enzimas para degradarem molecularmente e devolverem para a natureza aquilo que foi exportado pelas plantas e aquilo que foi no momento que imaginem vocês plantam uma melancia você come essa melancia essa melancia você vai ter dejetos que vai jogar fora você não vai assimilar tudo uma parte vai construir a parte que representa a sua matéria as rações animais de milho de soja você extrai nutrientes desse solo e vai depois dar de alimento para o animal e o animal vai assimilar aqueles nutrientes orgânicos que a planta transformou né pegou elementos inorgânicos e transformou em elementos orgânicos que faz parte do grão do milho e em troca disso uma galinha azar e toda a cadeia de consumidores vão fixar esses nutrientes em que as plantas serviram de pontes e chega o final que esses seres que acumularam esses nutrientes eles precisam devolver e aí os micróbios e toda essa ampla gama nós temos de seres de organismos vivos que estão relacionados até que você tem categorias de organismos que são coprófagos que decompõem fezes que decompõem cadáveres detritívoros que decompõem resíduos vegetais você tem inúmeras categorias assim como vocês veem mamíferos os animais têm hábitos em que eles se alimentam de alguns o corvo o urubu alguns tipos de categorias justamente para equilibrar esse processo de transformação da matéria eu sempre vejo eu acho que eu já falei isso para vocês quando o homem não cuida bem do ambiente da natureza ele pode destruir o planeta terra o homem vai morrer todos os seres podem morrer mas o planeta terra vai ficar e ele vai dar um jeito porque existe um sistema outra para mim moderno é uma relação muito antiga mas que é muito moderno esse processo de devolução da natureza a gente falou sobre Lavoisier na última aula em que eu cometi um mico aqui com vocês não sabia foi a Vitória que falou nada na terra nada se cria nada se não sei o que tudo se transforma de novo vergonha Vitória aqui eu tenho que decorar esse negócio de Lavoisier fala aí Vitória você que é minha assessora na terra nada se cria aqui é mesmo faz burros aqui é lei da conservação das massas não é esse não é isso a Natália falou aí um agora há pouco professor Natália me ajuda nada se cria nada se perde tudo se transforma é isso aí que eu queria falar não achei mas ele tem outra aqui eu percebi tem a lei de conservação das massas de 1760 que é uma outra coisa uma outra lei o senhor tem que estudar essas coisas e produtos alimentícios também que são outras funções que podem ser encontradas na natureza em que o homem descobriu subprodutos da transformação alimentar a gente sempre questiona isso que o Brasil é um grande produtor de alimentos mas só que a matéria-prima ele exporta para a China para os Estados Unidos para a Europa por um preço X e depois compra o processamento desse produto que é um segundo setor da economia em que a gente precisa alavancar com indústrias e que isso vai trazer desenvolvimento para todos os setores então quando você tem se o país começar a ter uma política pública para transformar os alimentos a gente vai ter talvez uma vantagem econômica muito maior do que só ser um grande exportador eu vejo às vezes um grande um grande burbúrio nas redes a respeito o Brasil é o primeiro segundo por exemplo o Brasil é o primeiro maior exportador de suco de laranja ele fica sempre brigando com os Estados Unidos nos últimos anos com relação à exportação de soja você sabe que soja ela tem a função principalmente para a produção de proteína animal e para óleo não é para consumo in natura milho tem inúmeras funções também alguns países usam milho até para a produção de energia mas também tem essa função de ração animal proteína de origem animal mas a gente nessa questão de produtos alimentícios industriais eu acho que a gente pode mudar um pouco essa concepção alinhar o setor de produção o setor que a gente chama agrícola com o setor de indústria com o setor de prestação de serviços a gente de modo algum tem que deixar de investir em ciência e tecnologia porque a ciência e tecnologia vai resolver problemas da agricultura vai resolver problemas da indústria e vai resolver problemas da nossa vida do nosso cotidiano onde ela é divulgada através dos prestadores de serviços são os três setores da economia que são responsáveis por elevação ou redução do PIB não tem clorofila eles os fungos eles possuem eles necessitam de um meio que forneça substâncias indispensáveis para sua nutrição eles vivem numa condição como eu falei para vocês célula viva ou célula morta quando eu falo que o fungo vive numa condição saprofítica é viver sobre material morto decompondo né então isso é essencial os meninos da agronomia falam sobre questão de incorporação de atubo orgânico falam sobre compostagem os meninos da biologia sempre vejo com alguns projetos os meninos do PET com alguns projetos envolvendo produção tentando reutilizar são iniciativas para reutilizar reduzir lixos e reusar aproveitar aquilo que a gente produz de material orgânico iniciativas sustentáveis de vida de sensibilizar as pessoas para usarem isso no seu cotidiano mas além disso existem fungos que vivem numa condição saprofítica eles também vivem uma situação de simbiose mutualística então mutualística é quando existe uma duplicidade ambos ganham com a associação existe um parasitismo e a antagônica com vegetais é o caso de uma relação parasitária desarmônica em que provoca uma doença e que só o fungo é beneficiado a planta fica sempre ela fica raquítica fica com sintomas de doença e ela começa reduzir o seu tamanho e morrer um fungo pode matar uma planta nos vários cultivos você sabe que existem plantas em cultivos selvagens e lá o que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás o homem começou parou de ficar tendo uma relação extrativista com a natureza com os recursos naturais e ele passou a desenvolver selecionar as plantas que ficavam próximas de onde ele vivia e aí começou a desenvolver a agricultura e aí isso é o que a gente chama de cultivo agrícola e nesse cultivo agrícola que ele provoca um desequilíbrio ecológico que faz com que muitos micróbios não só fungos fungos, bactérias vírus, nematóides uma série de outros agentes podem provocar o que a gente chama da consequência dessa simbiose antagônica antagônica ou um parasitismo desarmônico em que vai provocar doenças em qualquer categoria de plantas inclusive plantas selvagens plantas ornamentais se você for numa floresta você vai encontrar fungos associados e algumas lesões provocadas por esses fungos por bactérias por alguns desses organismos vírus plantas daninhas herbáceas nativas vocês vão encontrar essas doenças então eles podem causar grandes perdas econômicas nós temos historicamente muitas doenças em que mais de um milhão de pessoas morreram desencadear êxodos que é fuga daquela região porque não tinha comida na Europa aconteceu isso com a fitofitrimfestans no Brasil aconteceram vários casos em que o setor de produção de café produção de cana produção de milho foi afetado pelo surgimento desses micróbios então uma situação de queda e de afetar o setor de produção de alimentos então os fungos eles nos beneficiam eles são bioindicadores eu falei o caso dos líquens eles fazem algumas associações que é o caso dos líquens que são associações de fungos com algas e micorrisas que são associações de fungos com as raízes de plantas superiores em que as micorrisas fornecem fósforo e água para planta os fungos eles despoluem o ambiente todas as categorias que você tem tem vários gênios que fazem esse processo eles são responsáveis por formação de solo vocês sabem que o solo a degradação do solo ela é chamada de intemperismo e decomposição na verdade não é solo é da rocha então todo solo que a gente encontra ele foi oriundo de um processo de degradação que a gente chama biótica e abiótica e a biótica aqui nós temos um exemplar vários gêneros de fungos que auxiliaram no processo de formação de fungos aliás se eu comparar água e solo aonde vocês vão encontrar mais fungos aonde vocês vão encontrar mais bactérias solo então eles tem é um ambiente necessário primordial para o seu desenvolvimento tá eles produzem vários metabólicos antibióticos hormônios de crescimento que fazem as plantas crescerem vocês não verificam algumas espécies vegetais em que você não entende você planta por anos em casa ele nunca floresce você vai lá na floricultura eles tem algumas espécies que florescem e que são reguladores de crescimento aqui tá colocando hormônios mas são reguladores de crescimento para justamente modificar esse nó porque as pessoas associam como sendo algo negativo o regulador de crescimento vegetal é completamente diferente do hormônio que a gente vê aplicados em animais para estimular a questão de acúmulo de massa muscular né de carne para que a gente consiga abater e ter um melhor rendimento né a quantidade de ração que ele coma que ele transforme isso em carne nos animais em que o homem explora então a agricultura explora vegetais e a pecuária explora a produção de vários componentes leite carne ovos né carne suína carne bovina né então tudo isso você tem relações com micróbios que podem ou não favorecer esses setores da economia tá além disso controles de você tem fungos que fazem controles de insetos fungos que tem ação de predação de controlar outros fungos hoje em dia recentemente você tem muitos trabalhos bastante promissores do controle biológico dentro do sistema radicular na parte aérea ainda são os trabalhos ainda não conseguiram uma eficácia tão boa né porém motivos que eu não vou entrar em em discussão agora mas no no solo você vê algumas alguns gêneros algumas cepas populações e materiais empresas comercializam o fundo para que seja aplicado no solo e que esse solo consiga combater populações de agentes patogênicos então eles produzem levedos algumas pessoas tomam levedos para melhorar os tratos intestinais fogo menos comitíveis micoproteínas são produzidas a partir de fungos algumas enzimas enzimas importantes para 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 sanidade para curar doenças queijos alimentos gerais utilizam fungos você tem a história da silagem você planta o milho colhe o milho cedo antes dele ficar muito lignificado tritura ele e aí você tem tem alimento para os períodos onde você não planta o milho o ano inteiro e você compacta a silagem é um processo silagem é diferente de compostagem silagem é para produção de alimento de guardar milho ou outras plantas talvez sorbo também você tritura compacta porque se você deixar oxigênio vai degradar e aí você vai fazer a compostagem que é justamente o contrário então se a silagem o resíduo orgânico ele não degrada ou na verdade ele fermenta no momento que ele fermenta ele elabora produz compostos libera alguns compostos complexos polissacarídeos são quebrados por esses micro-organismos fermentativos e isso serve para alimentação animal o álcool todos os se você for parar para pensar todo o alimento toda a fonte de açúcar vegetal pode ser transformada em álcool toda a fonte de açúcar pode ser transformada em ácido veiculada por fungos por uma questão da catálise que a gente falou na última aula pão é a questão que tem a ver da exploração do CO2 no momento que ele vai atuar sobre açúcar e biopropação e assim por diante os bioindicadores então tem alguns fungos que fazem o que a gente falou indicam presença de poluentes no ambiente e os malefícios dos fungos eles podem causar alergias junto com ácaros tem micotoxinas se eu como grãos mesmo que eu torre um grão e eu dou para um animal um grão que é mal armazenado eu posso matar o animal com a presença de várias categorias de micotoxinas a questão de degradação de alimentos que a gente vive atrasando as fermentações indesejadas a comida que a gente deixa que a gente não consegue conservar bactérias e fungos fazem esse processo essa atividade eles atacam resinas e lentes de óculos ou de microscópio eles decompõem madeiras e hidrocarbonetos aqui na frente não sei se vocês viram no meu instagram ontem eu postei uma foto de uma árvore que há anos eu vejo sempre um cogumelo ali em cima crescendo é um granoderma um gênero bem na base daquela árvore e aí eu vi ali que ela quebrou de uma maneira tão simples que foi justamente essa degradação da base dessa planta e aliás o único organismo capaz de degradar que possui enzimas para degradar madeira rígida firme madeira de lei são os fungos pertencentes ao grupo dos basídio micota os cogumelo então essa seria uma das seria a explicação da morte das toras das madeiras porque senão essas toras ficariam para o resto da vida ali sem passar por nenhum processo de degradação e quem faz degradação de madeira quem tem enzimas que degradam madeiras por exemplo madeira tem muita lignina então fungos que tem lignases enzimas que degradam a madeira são cogumelos eles depreciam produtos agrícolas eles tornam qualidade imperfeita depreciam monumentos casas a gente tem que sempre fazer reformas periódicas nas nossas casas a pintura tem a ver com aquele escuro sobre a superfície tem a ver com esses fungos e atacam animais atacam plantas esses fungos causando o que a gente chama de doenças então dos fungos eles pertencem aqui nós temos as espécies que são conhecidas no mundo a maior divisão a divisão ascomicota que tem o maior número de espécies 32 mil espécies e aqui no Brasil algumas aqui depois nós temos a divisão zigomicota tem de 867 dentro dessa classe zigomicetes e tricomicetes 189 e o segundo grupo mais numeroso é o antigo no passado se chamava filo deuteromicota divisão deuteromicota que hoje é chamado grupo inseto dos fungos muitas portas tem mais ou menos aproximadamente 15 mil espécies que são conhecidas e aí 2 mil gêneros e aí outras divisões tem números menores então como eu falei o reino extramenópila ou cromista ele tem aqui são o caso dos fungos aquáticos o caso dos fungos em que a ifa ela é senocítica não tem parede celular e o caso dos fungos em que a parede celular deles dessa ifa é composta de celulose então tem um menor número de representantes então estima-se que basicamente a gente saiba de até 5% da diversidade de fungos que existem no planeta então tem muita coisa ainda para ser descoberta no mundo tá então eles são aclorofilados tem um catálogo eucariótico eles são heterotróficos eles todos né já que eles são aclorofilados eles absorvem nutrientes a partir de substratos e eles produzem esporos na reprodução assexuada então o nome da estrutura daquilo que fica flutuante é chamado de um esporo que é uma unidade reprodutiva para reprodução e produção de abundância de propagandos com a finalidade de reprodução na reprodução assexual então esporo é um termo genérico para fungo e aí logo a gente vai estudar cada divisão e aí esse esporo assexual ele tem um nome tá então o esporo é um termo genérico que o esporo sexual tem um nome para a divisão e tem um outro nome para a fase assexuada para essa divisão vamos falar do caso das ferrugem um exemplo de um esporo assexual daí o nome do esporo assexual é no caso das ferrugem que são doenças fungos que causam doenças que dão aspecto de ferrugem uma pulverulência alarejada o esporo assexual é chamado de urediniós e o esporo sexual dele é chamado de heliós então esse talo essa estrutura reprodutiva agora vamos estudar a morfologia dos fungos ele pode ser unicelular no caso das leveduras ele pode ser simples um talo simples ele pode ser plasmodial já falei para vocês ou micelial que é a grande maioria então ifa um conjunto de ifas produz um micélio e um conjunto de micélios formam uma colônia e essas ifas elas vão produzir estruturas reprodutivas sexuais e assexuais e que vão ter denominações específicas e que são úteis para a identificação desses fungos no microscópio então saber preparar a lâmina saber mexer mexer com o microscópio vai ajudar ajudá-los a entender sobre identificação de gêneros de fungos tá então esses são alguns exemplos de esporos assexuais no sentido assexuais e sexuais deveria ter anotado os ósperos são esporos que se movem aplanósperos são esporos que não se movem é o contrário eles não tem flagelos aqui então eles ficam sendo disseminados pelo vento digósperos são esporos sexuais eles têm produzidos em menor quantidade conídeos são esporos assexuais produzidos em grande quantidade em períodos mais favoráveis né pra alguns algumas divisões dos fungos clamidósperos são esporos né de resistência lembra lá em bactéria qual é o nome do esporo de resistência das bactérias vamos ver se você se lembra qual o nome do esporo de resistência da bactéria tô falando de um esporo de resistência de fun que se chama clamidósperos vou falar de vários tipos e alguns são até visíveis a olho nu né lá do mofo branco né um esporo de resistência na verdade é uma ifa compactada não é um esporo né mas é uma estrutura de resistência nesse caso aqui é um esporo mas no caso do mofo branco é uma ifa compactada é uma estrutura de resistência alguém lembra esporo de resistência quero ver que eu vou rapidinho vocês acharem vou dar um bônus e vocês rapidinho me falam tá tudo jantando né Vitória tá comendo um espetinho aí Vitória tá assistindo aula no celular daí dá pra andar por aí né tô aqui tô presente eu já fiz isso também beleza João boto lá depois pra vocês tá então lembrar das bactérias o nome do esporo de resistência lá no final se chama endóscola esporo de resistência das bactérias endóscola bom é urediniósporo né que é o esporo de resistência dos desculpa urediniósporo assexual dos fundos causadores de perrugem o óspero é um esporo sexual né de cromistas ou extramenófila né que a gente falou agora há pouco e os tilóscopos são esporos de fundos causadores de carvões né que dão pó escuro vou mostrar umas fotos mais a frente então quitina é um elemento que tem na parede celular dos fungos verdadeiros e é aquilo que eu falei pra vocês ó leveduras que pertencem ao reino fúgio e os homicetos que eu já falei pra vocês eles tem celulose tá bom fungos pertencentes ao reino fúgio e todos possuem quitina quem é a exceção levedura que é um fungo dentro do reino fúgio tá que possui celulose e os homicetos que são fungos pertencentes ao reino cromista ou extramenol tá grave bem essa exceção que vocês voltam e meia caem nas minhas questões nas minhas né enrolações que eu coloco lá devagações lá dentro dos testes as IFAS né que é a unidade básica ele pode se transformar e formar estruturas como austórios servem pra absorção de nutrientes o risoide também serve pra absorção em alguns gêneros dentro do reino de divisão de zigomicota o ifopódio que vai ajudar a ancorar ou a realizar uma adesão na superfície no substrato então vocês vão encontrar meliolades né meliola é um gênero que tem ifopódio apressório coletótico por exemplo é um gênero que ajuda o fungo a penetrar no tecido da planta e fica aderido também tá lembrar que o apressório é uma estrutura de adesão e austório é uma estrutura de penetração de absorção de nutrientes tá vocês viram um austório lá no início da aula quando eu mostrei um slide quando ele se conecta ele penetra dentro do tecido o apressório ele fica fora o nome é muito parecido o apressório fica fora mas é pra adesão tá aqui tá errado né facilitar a penetração do fungo né na verdade é pra aderir e aqui é pra absorver eu vou arrumar aqui tá dá a entender que ele penetra dentro do tecido da planta ele na verdade entra dentro do tecido mas ele fica nos espaços intercelulares ajuda a ficar aderido e ele a água ele não não ir embora tá a pressória é pra aderir escleródio agora vem um negócio né aqui nesse slide eu falei que clamidósforo é uma célula de resistência de alguns fungos de alguns gêneros de fungos já que o escleródio a ifa ela começa a se compactar né essa aqui é uma folha de papel né a ifa começa a se compactar e ele fica numa estrutura rígida parece um grãozinho de feijão o pessoal chama de cocôzinho de rato mas só que ele é muito rígido rígido e muito duro e aí ele serve para a sobrevivência o fungo fica por anos no solo e uma vez que ele está presente é quase que é inviável a produção de alguns grupos de espécies de plantas como feijão e soja então esse fungo ele causa uma doença chamada mofo branco que produz esse escleródio ele produz o estroma que é nada mais é que é um conjunto de ifas a gente está falando ifas e as estruturas que ela forma então essa ifa pode formar estroma que permite essa combinação que seriam copos de frutificação eles são formados a partir de tecido estromático então ele forma como se fosse uma casinha para o fungo para ele produzir esporos eu vou falar disso quando eu falar do peritesto de ascomicetos e rizomófos vocês já devem ter visto um vídeo do fantástico que falava de armillária amélia que é um exemplo de um basídio que causa tombamento poderidão de colo de raízes de pinos e o rizomófos ele pode ele serve para disseminação penetração e ele tem quilômetros de distância ele pode caminhar por dentro do solo e aí vai matando as plantas dos locais onde você cultiva essa pinos e aí você consegue ver até olho nu essas redes de cordões de rizomófos que são que podem formar causar essa doença cordão micelial nós temos aqui um exemplo no caso das micorrisas eles auxiliam no transporte de nutrientes como o fósforo e a absorção de água então é como se a raiz vai até aqui ele expande os domínios dessa raiz e vai buscar água em regiões mais profundas do perfil do solo e essas ifas ainda elas formam estruturas especializadas como apotérsios peritérsios piquinídeos seriam como se fosse ao invés do esporo ser produzido individualmente ele vai ser produzido de uma maneira um corpo de frutificação mais fechado então tudo isso eu vou mostrar depois ilustrações a respeito dessas modificações e fases então as estruturas reprodutivas de fungos são os esporos ou propágulos que contêm um ou mais núcleos e servem para essa dispersão que pode ser pelo ar pela água e esse esporo esse propágulo que vai pelo ar pela água até mesmo por organismos vetores besouros ele germina no momento que o esporo germina qual que é a próxima estrutura que se forma uma hifa e essa primeira hifa a gente chama de tubo de germinação esse tubo de germinação depois ele vai progredir e vai desenvolver o que a gente chama de colonização do tecido vivo ou morto e aí no momento que ele coloniza ele vai produzir absorver esses alimentos vai pegar essa carga de carbono e depois que ele coloniza ele vai se reproduzir e aí vai lançar para fora novos propagandos para conseguir dominar o ambiente desenvolver vários ciclos durante o período que ele está sobrevivendo quer seja um período de mais uma estação de período mais ameno ou uma estação de período mais hostil mais frio então lembrando que no período hostil reprodução sexual é uma característica uma predominância uma questão de combinação genética a temperatura instiga a combinação de genes e produção de esporos com diversidade e nos períodos mais amenos você tem uma questão de perpetuação a perpetuação e a dominância do planeta ele é dado pela nos ambientes tropicais ele é dado pela reprodução assexual e assim ele consegue estar quase que onipresente em todos os ambientes então lembrar que aquilo que eu falei para vocês para poder identificar a taxonomia ela tem uma série de regras em que para fundos ela é baseada em características morfológicas características morfológicas dos esporos ou das estruturas sexuais como das estruturas assexuais então os esporos assexuais são vários aqui exemplos os hóspedos aplanóspedos comídeos então as hóspedes e aplanóspedos imóveis móveis e os conídeos são assexuais produzidos em conidiófilos ou dentro de copos de frutificação que eu vou mostrar quando eu falar de fungos mitospódicos e os clamidóspedos é característica a mesma característica quando eu falei de endóspedos de bactéria para fungos eles tem uma parede espessa os endóspedos também tem uma parede espessa lá do caso das bactérias que permitem isso a uma temperatura os esporos sexuais eles resultam de um processo de plasmogamia seguido de cariogamia era isso que eu tinha esquecido naquela hora as três fases então a gente chama de plasmogamia a união de citoplasma depois de uma segunda etapa a união de núcleos e a terceira etapa do processo de reforção sexual dos fúmulos que é a meiose que vai fazer com que você hoje os esporos que eram dois N na cariogamia eles passem a ser apróides então isso vai acontecer com as fósforos com base de ósperos ou ósperos de ósperos que são exemplos de esporos sexuais e esses esporos são produzidos esses processos de reprodução de plasmogamia cariogamia meiose eles ocorrem dentro de copos de frutificação no caso dos ascomiceiros eles são chamados esse corpo de frutificação é chamado de ascoma e esse ascoma pode ser do tipo pleistotés quando ele é fechado perités quando ele tem o formato de pera e ele tem um gargalo igual uma garrafa eu vou mostrar para vocês quando falar de ascomiceiros e o apotés tem o formato de taça eles ficam todos projetados para cima de acordo com o Heitz-Word no Dictionary of Fund Dictionary of Fund é um nível onde é um dicionário de fundos onde todos esses conceitos estão escritos só que ele é escrito em inglês e ele está até disponível online esse dicionário quem quiser colocar na sua biblioteca e aí ele diz que os reinos os fundos pertencem a três reinos dentro do reino do Zô existem 1540 mil espécies dentro do reino e os fundos mitospóricos ele é uma divisão mas como eles só reproduzem assexuadamente eles não tem não foram latinizados eles foram retirados a questão da divisão deuteromicota como era no passado é o fato deles realizarem reprodução assexual então eles têm essa esses organismos que tem dentro do seu ciclo sexual e assexual eles têm 77.622 espécies e aqui mais ou menos 14.104 só dos fundos mitospóricos mas os fundos mitospóricos pertencem ao reino só que a diferença é que ele só faz reprodução assexual e aqui você tem os ciclos assexuais também predominantes então reparem a divisão mais importante que nós temos é a divisão ascomicota e base de homicota então se ela é mais importante a ifa nesse caso é uma ifa de cariótica e aqui nos ancestrais mais antigos como a kitridiumicota asigomicota você vai ter uma ifa que aplode que seria um dos ancestrais mais antigos e esse aqui tem a mesma característica mais para frente eu vou falar sobre essa relação de ascomicetos com fungos mitospóricos relação de ascomicetos e base de homicetos com fungos mitospóricos teleomorfo e anamorfo então uma corrida evolutiva numa árvore filogenética quando a gente vê todos os seres vivos os fungos eles estão ali quase que muito próximos dos animais e dessas plantas lembrando essa conexão que eu falei lá no passado na aula de bactéria quando eu falei de teoria endossimbiótica sobre introgressão associação de uma bactéria aeróbica de uma bactéria fotossintetizante de uma cena bactéria que deu origem ao cloroplasto que deu origem à mitocôndria e tudo isso fez com que os eucariotos caminhassem por uma questão de diversidade por uma questão de evolução com um sentido diferente do que foi para as arqueobactérias e as bactérias as mesófilas então filogeneticamente nós temos esses três grupos então se a gente fosse imaginar os fungos pertencentes ao reino protozoa e reino promista eles têm menores quantidades de estratégias evolutivas que ficaram fixas no seu ambiente então seriam grupos ancestrais mais antigos ou primordiais ancestrais que evolutivamente fazem parte de um da base assim como as bactérias foram a base de toda essa história quando a gente fala dos seres vivos e quando eu falo dos fungos dentre essas quatro divisões que eu falei para vocês aqui divisão asco basídeo pitrideo e zigo vocês têm também os ancestrais mais antigos que nós temos nesse caso aqui a IFA é a proide daqui dos basídeo e asco-homicetos que seria o grupo como se fosse o Dream Team aqui os que evolutivamente tem maior quantidade de adaptações ecológicos vocês falaram da disciplina de ecologia que vocês estudaram então eles têm maior quantidade de adaptações evolutivas então dessa forma como eu falei para vocês esses fungos aqui os asco-homicetos que estão aqui no topo desse processo evolutivo alguns deles eles perderam a sua capacidade porque todos os asco-homicetos fazem uma produção sexual eles combinam sexualmente produzem esporos sexuais traz que alguns desses grupos eles não fazem mais reprodução sexual e aí eles originaram um grupo chamado dos fungos mitospóricos o mesmo fungos mitospóricos que está aqui tá então esses fungos mitospóricos na verdade eles formaram taxonomicamente um grupo que na verdade são asco-homicetos então do ponto de vista evolutivo existem alguns representantes que tem conexões com fungos pertencentes à divisão asco-homicota e base de homicota dentro desse grupo só que aqui todos eles fazem produção assexual ou seja a história de uma ifa que produz uma estrutura reprodutiva que produzem esporos assexuais que aqui no caso são chamados de conídeos e os esporos sexuais de asco-homicetos como o próprio nome está falando ele vai produzir as cospos dos base de homicetos base de ósperos então são esporos oriundos do processo que eu já falei para vocês como que ocorre a reprodução sexual dos fungos plasmogamia seguido de carogamia até meios tá bom então essa combinação de ifas que na verdade é essa plasmogamia carogamia e meios vai gerar um produto final chamado de base de ósperos e as cospos então a gente não chama de ifa macho e ifa fêmea então para esses grupos que fazem reprodução sexual o que ocorre é uma combinação de ifas positivas e ifas negativas ok beleza daí na reprodução então o que vai acontecer somente para esse grupo que vai acontecer taxonomicamente você dá uma denominação do taxon então vai se chamar de um jeito o fungo que se reproduz assexuadamente e o fungo que se reproduz assexuadamente vai ter um outro taxon então isso só acontece para fungos olha que interessante isso então somente para essa relação entre fungos mitoscóricos com ascomicetos ou base de homicetos a fase anamórbica ou fase assexual se chama de um jeito cientificamente o nome científico dele vai ser de um jeito e o nome científico vai ser outro e cada um desses grupos eles se chamam diferentes por quê? porque eles morfologicamente são diferentes eles têm diferenças no microscópio com relação a essas estruturas por isso que eles são chamados de duas formas diferentes por isso que esses dois grupos tão numerosos tão importantes e tão relacionados eles têm essa característica tá? mas isso só acontece para ascomicetos e basidiumicetos quando eu vejo essas outras divisões aí não, né? quando eu faço relaciono esse com alguns representantes de basidiumicetos fungos mitosportos com ascomicetos você vai chamar cientificamente um de outro mas quando eu vejo aqui, ó alguns teriamicetos carvões quitride, zigo dentro dessas outras divisões a fase sexual e assexual é chamada da mesma forma tá ok? só para complicar a cabeça da gente, né? para tornar o processo mais difícil de eu ensinar para vocês e vocês ficarem com ódio de mim então o que vai acontecer? então você tem coletótrico que é um anamofo e glomerela singular alternária é o anamorfo e lévia o telemorfo a fase sexuada que morfologicamente podem colocar na internet vai aparecer uma fotinho só pela foto mesmo vocês não sabendo de mimicologia vocês vão ver essas diferenças cercóspera e micosferela oíde a forma anamórfica elisife a forma telemórfica fusário a forma anamórfica e plectosfaerela e néctra nome bom para dar de cachorro né? néctria elisife ó nome bom para dar um cachorro um gato bem autêntico e eu vou ficar muito feliz o dia que meus alunos me mandarem uma foto e falarem ó professor a aula de micologia me ajudou a inspirar dar um nome para o meu cachorro papagaio ou fiostoma gráfico esses gêneros são bem interessantes para dar de nome para ou até mesmo para os filhos né? imaginou? Lévia é um nome bacana e é um fundo muito bonito interessante vai ser autêntico né? vai dar uma rasteira nos artistas que dão nomes excêntricos para os seus filhos se vocês usarem os gêneros difundos e aí a gente vai começar a falar sobre taxonomia e classificação desses reinos e aí eu vou preferir vou dar uma pausa né? e aí a gente continua na próxima aula sobre eles e a gente fala sobre essas questões hoje eu queria ficar mais com importância sobre essa morfologia básica e aí na semana que vem a gente começa especificamente a estudar cada uma dessas divisões o que era o sistema antigo né? esse é um sistema antigo que vocês vão encontrar em muitos livros de biologia né? em que dividem os gêneros de fungos as famílias de acordo com algumas características morfológicas que eu vou tentar mostrar para vocês e aí a gente vai começar mudar a estratégia falar de fungos dentro do reino para todos os outros tá? beleza? eu vou parar porque o professor ó o senhor está cansado mesmo o senhor está quebradíssimo e eu acho que vocês também estão cansados do meu falar tá bom? o professor vai colocar os slides lá no grupo vai fazer as questões de múltipla escolha e vou ver como é que está lá a nossa situação dentro do mundo tá bom? e eu vou ficar por hoje beleza? Cleiane Vitória agradeço a participação de todos vocês o Carlos Danilo Ítalo Natália Thiarden e aí em qualquer dúvida me acesse em qualquer momento o que eu puder responder vou estar atento tá bom? até mais boa noite obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.